Você sabe que todas as Santa Casas, elas não têm um superávit. Todas elas lidam, por serem instituições filantrópicas, lidam com problemas financeiros. E a Santa Casa, sendo mantenedora da instituição, ela tinha problemas sérios, mesmo com a remuneração dos professores sendo apenas simbólica, mas tinha que ter a manutenção do prédio, tinha a compra de equipamentos, manutenção de equipamentos, etc. Os alunos também pagavam, sim, pagavam uma mensalidade também simbólica. Então, chegou um determinado momento em que houve dificuldades financeiras muito graves. E uma das opções era a federalização da instituição, ou seja, que a União assumisse, então, o orçamento da faculdade.